Como seria a sua vida se você pudesse agora dar um salto quântico e curar a sua vida nos níveis mais profundos da sua alma? Você acha que isso é possível? Durante muito tempo eu fui uma pessoa doente por mais de 20 anos dependendo de medicamentos químicos e hoje eu tenho mais de 30 que não tomam medicamentos químicos. Então eu posso dizer para você que sim, é possível, porque eu sou uma pessoa comum igual a você. Em determinado momento da minha vida eu comecei a me dedicar ao estudo da física moderna que envolve a física quântica e relativística e aí foi exatamente quando coisas maravilhosas começaram a acontecer na minha vida e eu pude sair de uma mente estagnada para uma mente protagonista. Eu pude sair de uma mente tóxica, viciada em negatividade, em reclamação, em vitimismo para uma mente criativa, uma mente que se autocura, uma mente que reconhece o seu poder de transformação e de manifestação. Eu pude sair de uma mente também que me sabotava, que me negava, que não conseguia perdoar nem me perdoar para uma mente livre, uma mente que está em uma busca de evolução constante. Isso não é um caminho fácil. Aqui nesse instante você vai encontrar dez livros meus, é um caminho de busca, é um caminho de estudo, é um caminho de aprofundamento. Eu sei que hoje tem muitas pessoas falando de física quântica, muitas pessoas, inclusive foram meus alunos, minhas alunas, e outros não, naturalmente, nem todas as pessoas estão com a profundidade adequada. Como tudo que é novo acontece, as pessoas muitas vezes iniciam nesse caminho com uma certa superficialidade. E eu desejo do fundo do meu coração que todas as pessoas busquem se aprofundar, busquem exatamente essa conexão, não só a conexão com o conhecimento científico, que foi exatamente o que eu fiz ao organizar cinco grandes eventos, os maiores do mundo, na área da saúde quântica, que é esse nome, saúde quântica, que foi o nome que eu trouxe para o Brasil. Eu sou um dos pioneiros do Brasil no estudo da saúde quântica, essa saúde integral que olha para o ser humano, para o aspecto material, para o aspecto mental, para o aspecto emocional, para o aspecto espiritual. Eu também sou um estudioso das tradições espirituais, o que me permite fazer essa conexão entre ciência, espiritualidade e autocura, sempre voltado para a perspectiva da prosperidade multidimensional, que é exatamente a prosperidade no nível financeiro, material, no nível mental, emocional e espiritual. Porque só prosperidade material, isso não lhe dá a condição de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa rica. Infelizmente, muitas pessoas que estão prosperando financeiramente, às vezes, são pessoas miseráveis emocionalmente, emocionalmente e espiritualmente. O meu trabalho é exatamente trazer essa perspectiva de você mergulhar profundamente com quem foi um desbravador desse território, desde 2005, que eu venho dando cursos ao vivo, depois, a partir de 2014, online, foi quando eu lancei o meu curso Salto Quântico. Esse curso é uma referência para milhares, quem sabe milhões de pessoas no Brasil e no mundo, e muitos dos players que estão aí no mercado, falando de física quântica, eles passaram por essa formação. E agora, eu estou trazendo algo muito mais poderoso, que é exatamente esse conteúdo, onde eu falo de física quântica, eu falo da evolução do pensamento científico, você vai entender os modelos mentais, como se constrói um paradigma, como se sai de um paradigma ultrapassado, como se abrir para um novo paradigma, como ser um cientista, uma cientista de si mesma, de si mesmo, como você evoluir todos os dias. Isso requer foco, determinação, vontade, energia. Então, tudo isso, esse conhecimento eu vou trazer, não só com os conhecimentos da física quântica e relativística, que eu sou um dos pioneiros no Brasil, nessa área de desenvolvimento pessoal e autocura, mas eu vou também trazer a neurociência, eu vou também trazer a epigenética, eu vou trazer a psicologia positiva, eu vou trazer a psiconeuromanologia, e vou entrelaçar com conhecimentos espirituais ancestrais, para que você possa ter essas ferramentas poderosas. No entanto, o curso Salto Quântico que eu estou relançando agora, você terá a minha mentoria em cinco aulas exclusivas ao vivo comigo no Zoom. Você vai poder assistir o conteúdo, que já está gravado, já é a terceira gravação que eu faço desse curso, com aprimoramentos, com atualizações, e você vai poder se encontrar comigo para tirar suas dúvidas ao vivo. Além do mais, você terá três meses de supervisão dentro de um grupo de WhatsApp, fechado para os alunos e alunas, onde nós vamos praticar o experimento da intenção. Você vai treinar a cura à distância, usando o princípio da não localidade quântica, que eu também sou um pioneiro no Brasil na aplicação prática do experimento da intenção. Então, você estará comigo, uma autoridade com dez livros publicados, uma pessoa que se dedicou e dedica a sua vida a esse estudo, a essa transformação, e tem inspirado milhares, quizá milhões de pessoas no mundo. Nessa jornada, você terá agora a oportunidade de estar junto comigo no curso Salto Quântico. Clique aí, se inscreva no curso, e será um prazer poder mentorar e guiar você, para que você, se é um profissional que já está trabalhando com a física quântica, você possa se aprofundar ainda mais, você possa dominar os princípios e os conceitos. Se você está começando agora, você pode ter uma oportunidade desse nicho que é crescente e de ter o conhecimento de uma pessoa que é pioneira nessa área. E se você quiser apenas aplicar esse conhecimento na sua vida, para a sua evolução e desenvolvimento pessoal, então eu recomendo demais, porque todas as áreas da sua vida, independente se você é médico, se você é terapeuta, se você é coach, se você é um padre, se você é um pastor, um político, um músico, seja lá o que for, um juiz, um advogado, esses conhecimentos farão definitivamente a diferença na sua vida e das pessoas que você atende, das pessoas que você se relaciona. Eu aguardo você lá no curso, será um prazer ter as suas dúvidas pessoalmente. Até lá.